No Mundo Pet de hoje, nós vamos conhecer a raça American Bully. Dá uma olhada! Eu não sei você, mas eu adoro conhecer uma raça de cachorro nova. Ainda mais a de hoje, quer ver? Olha só, é super dócil, amigável e relativamente nova. Surgiu em 2013. E se você gosta de cachorro também, assim como eu, você vai se apaixonar. Para conversar desse Mundo Pet de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Wellington, que tem aqui quatro cachorros, mas eles não são todos da mesma raça. Queria que você começasse explicando quais são essas duas raças que estão aqui presentes. Tem a raça American Bully Micro e a Micro Exotic Bully. São duas raças diferentes. Tanto que eles são parecidos, mas são duas raças diferentes. Eles têm algum grau de parentesco? Tem, tem um pouco de parentesco, mas é igual eu estava te explicando para você. No American Bully Exotic, ele teve um pouquinho de inserção no sangue para dar no focinho mais curto, numa pegada mais compacta, mais baixa. Então, ele teve uma inserçãozinha de Bulldog lá atrás. E foram fazendo a seleção até vir, até chegar o American Bully Exotic. Que eles vieram com o focinho mais curto e mais compacto, como eu falei para vocês. Tem um bacinho mais abertinho. E o American Bully é outra raça que eu também vou estar mostrando para você que ele já é um American Bully. Só que é uma pegada mais puxada para o pitbull. Você pode ver, você vê. Ele parece um pitbullzinho, mas só que ele é bem compacto e bem baixinho. Entendeu? Nem tanto que se você colocar ele para medir na regra, ele vai medir 20, 20 e pouco centímetros de tamanho. Por isso micro. Por isso que é micro. Micro, exótico, Bulldog, entendeu? E aí quando eu falo em pitbull, eu imagino que seja algo perigoso. É uma raça perigosa? Não, não é uma raça perigosa. É uma raça que se dá com todo mundo, com criança, para colocar com criança. E é uma raça, assim, é agradável. Todo mundo, você chegou aqui, você ficou encantado. Todo mundo que chega aqui em casa, fica encantado com eles. Mas são lindos. Porque eles são muito agradáveis. Eles chegam, você viu, no ambiente, eles vêm com você. E aí eu estou vendo que até a camiseta sua é em homenagem ao American Bulli, né? Sim, sim. Como que surgiu essa preferência por essa raça? Então, foi uma paixão que veio de lá de trás, né? Veio do American Pitbull TRE, que a gente já teve já. Tanto que eu tive uma cachorra, né? A gente ficou até vários anos com ela e dali que começou a paixão. Aí eu conheci a raça American Bulli e foi vindo. Aí até que eu fui conhecendo a raça. Aí veio os micro, aí agora veio os exóticos Bulli. E dá trabalho? Não dá trabalho. Falar para você que não dá trabalho, não dá. Você viu, fica os quatro. São quatro machos juntos aqui, tá? Para você ver. Porque se você colocar um Pitbull com um Pitbull, é capaz dele dar uma estranhada. Mas você pode ver aqui, essa raça é tão amorosa um com o outro. Você pode colocar outro cachorro aqui que ele se dá bem. E qual que é a maior dificuldade de criar essa raça? A dificuldade é só o micro exótico Bulli, tá? Porque eles são os brancocefálicos que tem o focinho mais curto. E a respiração deles é um pouco mais ofegante. Gosto para você, por causa de ver ele lá atrás da inserção, tudo certinho. Sim. Mas é só isso, só ela. Só tem que ficar um pouco assim, não é micro exótico, pode sair. E tem outra dificuldade que é a saudade que a gente sente quando sai de casa, né? Sim. Nem sai para trabalhar, sai já. Tem que voltar para ir embora para ver os bichinhos. Os Américas, Bully, são de fácil aprendizado, sim. São uns cachorros muito bons, né? Tem uma captação de movimentos muito fáceis e de memorização. Então, o aprendizado vem muito com facilidade. Então, são fáceis, sim, tá? Isso, claro que depende da personalidade de cada um, né? Mas, na maioria de todos, assim, no percentual de maioria, de percentual, sim, muito fácil. Também, devido à personalidade de cada um, alguns, como a maioria, né? Como a maioria, sim. Alguns têm essas restrições, né? São cães dóceis, né? Muito dóceis, de companhia mesmo, com criança, com pessoas. Então, não tem, assim, uma agressividade, não. Eles são, por ser brancocefálicos, então eles têm essa dificuldade. As pessoas acham que eles estão cansados. Sim, existe o cansaço e também a refrigeração. Aquele ato que eles estão fazendo, se abrir a boca, é de se refrigerar. Buscar o ar fresco, né? Que está fora e tirar o ar interno, que está mais quente. Não são de latidos. E quando late, é até engraçado, né? A gente, uma coisa diferenciada. Então, não são cães que dão trabalho, não, com latidos. Sim, é possível de criar cão de companhia em apartamento, sim. Com a maior facilidade, até porque são pequenos, né? E estão em qualquer, não cabem em qualquer canto, vamos dizer assim. Adoram brincar com criança, com pessoas. Falou que brincadeiras é com eles mesmos. Oh, meu Deus do céu! Cuidinho mais fofa, gente! Demais, né? Muito gostosinho. Manda aí a foto do seu bichinho pra gente colocar no ar, tá bom?